Olá pessoal, hoje trago-vos a primeira opinião sobre os livros da Juliette Marillette. Teri e as crónicas de Brie Day, os livros. Primeiro livro, o Espelho Negro. Aqui em Portugal foi editado pela Bertrand. Eu não sei se estes livros ainda são possíveis de encontrar. Depois também foram editados na versão de bolso. Mas eu não sei se eles ainda estão a ser publicados, se já escutaram, se... Infelizmente alguns livros dela escutaram cá em Portugal. E até mesmo às vezes em inglês até é difícil de encontrar alguns. O que é uma pena, mas vamos àquilo que interessa. Neste livro acompanhamos a passagem da infância até a idade adulta do Brie Day. Quando ele ainda era miúdo, é enviado para a casa do druida Brokheim. Eu acho que é assim que se diz, posso estar enganada. Eu vou deixar a grafia, álgures, ou na imagem ou na descrição. A casa do Brokheim é num local remoto, perto de uma floresta, por trás de seu posto. E é um sítio onde ele vai estudar, vai se formar, porque as intenções do druida é que o Brie Day um dia se torne o rei dos Pritani. Pritani é povo com idade, como lhe queiram chamar, sobre o qual estas histórias são relacionadas. Os Pritani, eu não sei se teve o Sr. Pritani é a grafia, se está relacionado com a maneira como eles se chamavam aos próprios ou não, por trás dessa parte não é claro, tanto no livro como nas notas. Mas estes livros são inspirados por uma comunidade, por um povo que realmente existiu. Os Pictos existiram por volta de 550 d.C., na Escócia, no norte da Grã-Pretanha, naquela zona muito conhecida e que agora está muito em voga em muitos filmes e livros, que é as Highlands escocesas. Isto muito antes ainda dos celtas lá terem chegado. Mas há muita coisa que a Juliette Marillie tomou liberdade em inventar, porque não há registro. Isto era um povo que não tinha, portanto, eles não escreviam da mesma maneira que nós, portanto, não há grandes registros sobre eles, a não ser feitos por padres e celtas que entraram em contato com os Pictos, na análise em que eles existiam, e que fizeram alguns registros. O Rei Bridei existiu. O Druida Broken, ou Broken, eu vou dizer de várias maneiras, consoante aquilo que sair, também existiu. É muito interessante como a autora se inspirou em coisas que realmente existiram, mas depois também teve liberdade para criar outras coisas, como a história, como algumas das personagens que não existiram, que ela tomou a liberdade de as criar, e também, por exemplo, o sistema religião que existe, também foi criado por ela, apesar de estar muito inspirada, isto é a minha opinião, de estar muito inspirada nas raízes celtas e em alguns dos costumes celtas. O que muda é os nomes, porque, por exemplo, há cultos relacionados com a lua, que naquele caso era uma deusa, que era a que brilha, que era a lua. Como se vocês conhecem, já há livros que estão inspirados em mitos celtas, também já ouviram falar em várias personagens mais míticas, que existem muito no folclore inglês, e neste caso aqui o que temos é a boa gente, que são uma espécie de doentes. No primeiro livro, no espelho negro, num dia de inverno, Brideia acorda à meia-noite e encontra um bebê na soleira da porta, a qual acolhe e agradece aos dedos, porque acha que é uma oferenda da que brilha. Esse bebê é Toala, toda a gente acredita que ela é filha de boa gente e que Brideia não devia tê-la deixado ficar em casa, lá em casa onde ele estava. Ela acaba por ser criada na mesma casa, mas isso vai fazer com que o futuro de Brideia não seja aquilo que Brideia o de Brideia tinha pensado que iria ser e que tinha construído para que o seu futuro fosse de uma certa maneira. Ele não vai ser assim tão linear. A de dizer, a Toala, como eu disse, é especial e para mim é a heroína da história. Apesar de as séries chamarem-se Crónicas de Brideia, neste primeiro livro ela para mim é a heroína da história. E tanto o Brideia como a Toala vão passar por as passas do Algarve para realmente conseguirem chegar àquilo que é o destino deles, o futuro deles. Este livro tem uma história muito rica, porque não temos só uma história de amizade, uma história de amor, uma história de intrigas políticas e de uma história de subida ao poder. Porque, se calhar alguns de vocês podem considerar spoiler, mas isto chama-se as Crónicas de Brideia. Este primeiro livro é a ascensão do Brideia de criança a homem a rei. Eu gosto imenso deste livro, a relação entre a Toala e o Brideia é simplesmente deliciosa. As provações que a Toala e o Brideia passam são, por vezes, são de partir o coração, ou de nos deixar a ler o coração assim mesmo, apertadinho, e à espera que tudo resulte bem. São momentos de tensão muito bem escritos e que nos fazem ficar agarrados ao livro sempre e querer saber mais o que é que vai acontecer. Há uma personagem extremamente importante nesta trilogia, que é o Fallon. E que, se não fosse por ele, ou se não fosse com a ajuda dele, o desfecho do primeiro livro não seria o mesmo. No segundo livro, A Espada de Fortru, também editado pela Bertrand Editora, cá em Portugal, existe um salto temporal na história. Brideia já é rei há algum tempo. A paz reina. No entanto, para que a paz se mantenha, é necessário criar alianças. Apesar de se viverem relativamente em paz, é necessário criar alianças, pois algumas das fronteiras do território do Espiritémio está sob ameaça. Por isso mesmo, uma das personagens que já aparece no primeiro livro, mas que eu não vos falei sobre ela, que é a Ana, que é a princesa das Ilhas Brilhantes, vai ter uma missão. A Ana é refém de Fortru, o sede de poder do Espiritémio, desde que tinha 11 anos, desde que é miúda. Ela cresceu como refém. Nós conhecemos no primeiro livro, quando a toalha é enviada para uma espécie de escola apenas para mulheres, não só relacionada com mulheres que vão seguir a via mais religiosa, mais relação aos deuses, as coisas assim, do qual não vão entrar em grandes pormenores, ou então para quem é filha de princesas, pessoas de grandes casas importantes. Esta frase ficou toda esquisita, mas não interessa, está dita. E que, pronto, onde elas aprendem a estar e a fazer uma série de coisas, e é lá que nós conhecemos esta personagem. Neste livro, a Ana vai ser dada em casamento, e a personagem do Fallen, que é um celta, espião do Bridei, e também um amigo do Bridei, apesar dessa parte ser um pouco mais complexa, Fallen é aquele tipo de personagem que toda a gente acha que não tem sentimentos, não tem coração, é um vira-casaques, e não deverias, se calhar, confiar muito nele. Eu vou dizer já que já é uma das minhas personagens preferidas. Não, ok, é a minha personagem preferida desta trilogia. Fallen é encarregue de levar a Ana até Briarwood. Agora tenho que parar e dizer aqui uma coisa. Cá fora eles escrevem Bosque Briar. Lá dentro é Briarwood. É para decidam-se. Isto estar traduzido de uma maneira, ou não estar traduzido, é uma coisa que confunde as pessoas. Eu vou chamar-lhe Briarwood. É mais fácil, e para mim é a sonoridade que faz sentido, porque é aquilo que está escrito dentro do livro. Em Briarwood, ou que existe a fortaleza de Alpã, Alpim, eu vou dizer Alpim porque é assim que se escreve, não entrança, a Ana irá desposar Alpim. Logo diz início, a viagem corre mal e existem apenas dois sobreviventes que chegam ao Briarwood, que é a Ana e o Fallen. Fallen faz-se passar por Bardo para tentar não chamar atenção para o seu verdadeiro papel. No entanto, as coisas não correm pelo melhor. Ana não é a primeira esposa, ela não chega a casar com Alpim, mas ela não seria a primeira esposa dele. A primeira morreu em circunstâncias muito estranhas e que levaram à prisão do irmão de Alpim, que é o Druston, que por si só é uma personagem importante, estranha e assim... Vamos chamar-lhe exótica, sim, para deixar aqui um mistério. Há uma outra personagem, que é o guarda do Druston, que é o Deward, e com o qual o Fallen cria uma grande ligação, pois ambos estiveram numa prisão, que é Breakstone Hollow, que é na Irlanda. Enquanto a história se desenvolve em Briarwood, próxima-se a batalha. Tuala e Breakhunt estão preocupados com Bridei, pois eles têm o poder de ver ou ter visões do futuro, e por isso mesmo vêem na água que a vida de Bridei está em perigo. Mas eles estão demasiado longe para conseguirem chegar a ele a tempo, e Fallen não está com Bridei. Mas, ao longo da história, existe uma personagem barra mensageiro que poderá chegar a tempo e salvar a vida de Bridei. Poderá salvar, e poderá salvar o reino dos Britannies, pois sem a espada de Fortryu, que é Bridei, os Britannies ficarão desorientados e sem saber o que fazer. Sim, este livro é mais um romance, tem um romance, tem um triângulo amoroso. Pois a nossa querida personagem do Fallen vai acabar por se apaixonar pela Anna. Sim, aquela personagem fria, que não tinha sentimentos, vai se apaixonar. Aliás, ao longo do livro nós vamos descobrir parte da história do passado do Fallen, que é muito interessante, é um passado conturbado, ele tem muitos fantasmas na sua vida. Ele acha que não merece, não merece a felicidade, não merece gostar de pessoas, não merece que as pessoas queiram ser amiga dele, aliás, e por isso mesmo é muito interessante ver como tanta coisa muda neste livro. Eu ainda não disse, mas estes livros têm todos 5 estrelas. Eu gosto imenso. Terceiro livro, Poço das Sombras. Este foi publicado, eu tenho a versão de bolso, não sei porque comprei a versão, mas sei porque comprei a versão de bolso, porque era mais barato. Este talvez seja o livro que eu mais vezes reli desta trilogia, e neste livro nós vamos acompanhar o Fallen e como ele vai enfrentar o seu passado. No segundo livro ele faz várias promessas. Ele promete a Dior encontrar a filha dele e comunicar-lhe a morte do pai. Ele promete a Anna que irá regressar à Irlanda, que irá regressar a casa e que irá procurar a sua família. E no final do segundo livro ele recebe uma missão também na Irlanda por parte de Bridey. Pelo caminho, ele, pronto, quando regressa à Irlanda, uma das primeiras coisas que ele tenta fazer é encontrar a filha de Dior, que é a Eylee. A Eylee é uma personagem, é a minha segunda personagem preferida, juntamente com a Tuala. A Eylee teve uma vida, pronto, o pai de Dior acabou por deixar a mãe dela, porque depois da prisão ele não conseguia ter uma vida normal. E isso levou a mãe à loucura, porque sentia que já não era desejada, à depressão, e isso levou, portanto, levou-a ao suicídio. A Eylee não fica sozinha, fica com uma tia e com o marido da tia. Só que esse homem é um brutamontes, é um... Eu quero chamar-lhe nomes, mas vamos manter isto assim, sem palavrões. Ele viola, bate-lhe, trata-a mal, faz dela a criada deles dois, e no decorrer disso, Eylee acaba por ter uma criança. Alguns anos já se passaram, a criança ainda é relativamente pequena, não me recordo de que idade é que tem, e já se nota que o tio está a começar a interessar-se pela miúda também. E por isso mesmo, Eylee acaba por, depois de Fallon a visitar e lhes deixar dinheiro, e lhes deixar uma arma, ela acaba por matar o tio. E isso vai despoltar uma série de acontecimentos, e vai fazer com que Fallon se sinta responsável por Eylee e pela filha dela, e de as levar, as duas, nas suas missões na Irlanda. E, como podem imaginar, Eylee não é uma personagem, não é uma pessoa que confie em qualquer pessoa, porque até agora todo mundo lhe provou que não é bom. E por isso é muito bonito, muito bonito a história da transformação dela, e de como é que ela vai descobrir que realmente há pessoas que... Há pessoas boas no mundo, há pessoas que não se importam de cuidar dela. A viagem, a viagem do Fallon e da Eylee vai decorrer grande parte do livro, é muito, é uma das minhas partes preferidas, é exatamente a viagem, é o Fallon descobrir a família dele, descobrir exatamente o que é que aconteceu à família dele. Eu não posso entrar em muitos detalhes, porque realmente isso tem a ver com a história do passado dele, que é revelada um pouco no segundo livro, e depois é expandido neste terceiro livro. Eles acabam por regressar, depois de muitas aventuras, depois de muitas provações, em que, em algumas situações até Eylee chegou a salvar a vida do Fallon. Eles regressam a Fortrio, agora imaginem, Eylee era celta, ela não falava a língua dos britânicos. Agora imaginem-se vocês estarem num sítio onde vocês não conhecem ninguém, a não ser Fallon. Não sabem falar a língua. Tudo é diferente, porque os costumes são diferentes. E vocês que sempre viveram num mundo muito cheio de provações e cheio de limitações, porque Eylee vinha de uma família relativamente pobre, e estás a viver na sede do reino, onde as coisas são completamente diferentes. Há aqui um choque cultural muito grande, mas é muito interessante ver como é que as coisas se resolvem. Como, por exemplo, a Toala recebe muito bem Eylee, e como a filha de Eylee se dá muito bem com o Dereley, que é o filho de Toala e Bridei. Existe também alguma intriga política, pois existe uma nova ameaça ao reino dos britânicos. É uma parte importante. Está relacionada com uma das missões que o Fallon tinha em território celta, na Irlanda, e depois estará relacionada com outras coisas que ele irá fazer quando regressar a Fortrio. Eu gosto imenso desta história. Novamente, é um romance com também algumas tramas políticas. Tem também uma personagem em Fortrio que não estava lá antes, mas que neste livro está, e que é uma verdadeira FDP. É daquelas personagens que lhe dá vontade de lhe dar uns bons tabefos, mas que mas tem o seu papel, e é muito interessante também ver as intrigas que ela cria, mas depois também como tudo se resolve ou não. Não, Smilers! Eu gosto imenso deste livro. Eu gosto muito, muito do desenvolvimento da personagem do Fallon e da Eylee neste livro, de ser aquele que eu já reli mais vezes. Eu sempre achei que O Poço das Sombras não era um ponto final nas crónicas de Bridei. E ontem, por acaso, a Patrícia do canal e blog O Prazer das Coisas estava-me a contar que esta série era suposto ter mais livros, mas que os editores da Juliette Marillia não prestavam muito para os ajustes, o que é uma pena, porque realmente nós sentimos, eu pelo menos senti neste livro, que não era um ponto final e que havia pelo menos mais uma ou duas histórias que poderiam ser contadas, especialmente relacionadas com o Derley, o filho da Tuala e de Bridei, porque há ali muito material que poderia ser, há ali mais uma história ou outra a ser contada mesmo, e sempre foi uma coisa que eu fiquei com imensa vontade de ler, mas pronto, os editores é que mandam e é uma pena, porque ela não tem muitos livros publicados e tem séries muito boas e esta é realmente no meu top de ar. Está aí no terceiro lugar, no meu top de séries que eu já li da autora, que também só foram quatro, portanto, este está no terceiro, porque eu não esqueci de dizer qual dos três eu gosto mais, porque cada um deles, cada um dos livros tem uma história tão rica, com personagens tão, à falta de outra palavra, ricas também, cheias de... há sempre... estas personagens passam pelas passas do Algarve, sempre, mas a força que elas têm, não só as personagens femininas, que é realmente uma coisa que a Juliette Marilia faz sempre, é ter personagens femininas muito fortes, mulheres de caráter, mulheres de força, mesmo que não seja força física, tem uma força interior excepcional, e também as personagens masculinas desveem no mesmo sinto, mesmo que tenham tido a vida mais complicada de sempre, são sempre personagens que acabam por dar a volta por cima, da maneira que conseguem, mas que são personagens... são personagens bonitas, portanto, é isso que eu vos posso dizer. Espero que não me tenha perdido muito, espero que tenha sido clara sem entrar em muitos spoilers, é claro que há spoilers do primeiro para o segundo e se lhe um para o terceiro, é impossível fugir a eles, mas eu tentei manter isto com o mínimo de spoilers possível. Espero que tenham ficado curiosos com estes livros, e se ficarem interessados em lê-los, digam-me nos comentários. Até ao próximo vídeo!